Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil. Produção completa com benefícios, link na descrição. Segundo o site Uai, Andes se emociona com primeira chance para integrar time profissional do Atlético. Jovem atacante do Sub-20 espera ter oportunidade contra a Chapecoense. O link da notícia completa vai ficar na descrição.